Secretária, qual a importância desse encontro de passeios da plataforma de centros urbanos? Olha, é tão importante esse encontro porque nós estamos aqui, eu estou aqui discutindo não apenas a educação, nós estamos discutindo o município de Maceió, né? Município de Maceió, tão bonito, de tanta beleza natural, mas de tantos indicadores perversos ainda. Então desde que o prefeito Rui Palmeira assumiu que as agências internacionais, como o Unicef, já conhecendo todo esse trabalho, toda essa necessidade de trabalhar o município, o estado de Alagoas e no caso o nosso município de Maceió, que nos procurou e nós assim corremos para fazer essa adesão. São oito municípios do país que pelos seus indicadores se transformaram e ganharam essa oportunidade de ter a plataforma de centros urbanos, que é uma oportunidade que a gente tem de discutir de uma forma conjunta, de uma forma integrada as secretarias, que não discute só saúde e só educação, mas nós estamos discutindo a problemática do município de Maceió. Olha, esse encontro é fundamental, a plataforma dos centros urbanos, ela está em Maceió. Desde o final de 2013, quando o prefeito Rui Palmeira assumiu o compromisso junto com o Unicef de integrar políticas, programas e ações para o cuidado e a proteção integral de crianças e adolescentes em Maceió. Então, desde esse momento, nós estamos trabalhando os órgãos municipais, as secretarias, as universidades, a sociedade. Então, estamos trabalhando de forma muito integrada e priorizando esses territórios, que são os territórios que nós identificamos como prioritários para as ações da plataforma dos centros urbanos. Eles são prioritários porque, logo após a assinatura deste compromisso, nós fizemos um estudo dos 50 bairros de Maceió, com base em 10 indicadores que são propostos pelo Unicef, e não só Maceió, como as outras 7 capitais, que fazem parte desse projeto, que ao todo são 8, Maceió é uma delas. Nós identificamos os territórios onde existiam as maiores desigualdades e onde os indicadores precisavam de um olhar mais atento, não só do poder público, mas também do protagonismo de adolescentes, da universidade, da sociedade como um todo. A plataforma é muito importante, ela faz esse trabalho de estar junto com os jovens, nesses territórios onde a gente já mapeou, que é a grande vulnerabilidade social, territórios em que a gente vê ocorrências de droga, de homicídio de jovens negros, de evasão escolar. Então, esse trabalho nos ajuda, através de toda uma metodologia que é desenvolvida em 8 capitais, a se aproximar desse jovem, trazer o jovem para dentro da gestão pública, para a gente discutir com eles, o que é que a gente pode fazer, oferecer as oportunidades que eles desejam, aproximar a escola, aproximar os serviços de esporte, lazer, cultura da juventude, para juntos a gente construir as alternativas que os jovens precisam e merecem em Maceió. Esse é um momento que a gente, a plataforma dos centros urbanos, ela tem diversas frentes, muitas iniciativas acontecendo em Maceió, que eu digo que estão instaladas na plataforma. Então, esse encontro, ele realmente é um painel, é uma forma da gente alinhar, da gente integrar essas várias ações, iniciativas que estão acontecendo, e dar espaço para que tenha um diálogo entre todos esses parceiros, todos os atores da plataforma dos centros urbanos. E é o que a gente está vendo aqui hoje. Para a Unicef, este encontro é um momento muito importante, ímpar, no qual podemos, entre todos, em um exercício de intersectorialidade, discutir sobre os temas de interesse e os temas que afetam ao cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes no Maceió. E um momento ímpar, poderia definir assim. Esse é um evento muito marcante para a gente, tanto para o Unicef, quanto para os nossos dois grandes parceiros aqui, que são a Prefeitura Municipal de Maceió e o CMDCA, pois ele é a combinação de todos os nossos parceiros, é a culminância das atividades desse ano, e o fortalecimento das ações com os nossos parceiros para a redução das desigualdades interurbanas em Maceió. Então, a gente hoje está apresentando não só tudo o que foi feito com os nossos diversos parceiros aqui no município, como mostrando o protagonismo que os adolescentes têm tido nisso, em todo esse processo. Então, um dia muito importante.